Vamos lá, o House of Brasília é certamente a mais intrincada série de todos os tempos. Vamos falar aqui do outro seriado de sucesso, ou melhor, de um personagem e de um ator de sucesso. O ator que interpretou o Jon Snow em Game of Thrones. Ele foi para um rehab, Paulinha. Conta pra gente essa história. Foi parar. O que está acontecendo com o Kit Harington? Pois é, Edgar, mas parece que ele não falou no, 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 né? Ele resolveu ir de fato com o apoio da mulher, a Rose Leslie, que também fez parte da série Game of Thrones. Ela fez a Ygritte, da famosa frase You Know Nothing, Jon Snow. Ela que falou essa frase pra ele, você não sabe de nada, Jon Snow. Parece que ele, inclusive, entrou pra essa clínica, pra reabilitação em Connecticut, quando foi exibido o último episódio da série. Então ele já está lá faz um tempinho, desde o dia 19. A princípio, oficialmente, pra passar um tempo nesse centro de bem-estar, trabalhar alguns problemas pessoais. E aí, através aí de fontes, o site da Page Six explica que ele estaria lá por causa do estresse, né? De todo esse processo da participação de Game of Thrones, das oito temporadas. E também por causa de abuso de álcool, Edgar. Então ali ele estaria fazendo meditação, buscando ajuda psicológica, tendo um descanso depois dessa série. Não é o primeiro ator, inclusive, a falar dos problemas de saúde mental em consequência de participar de Game of Thrones, né? É uma série muito popular. A gente imagina que os atores tenham ficado muito felizes em estarem famosos. Mas eles começaram muito jovens e, basicamente, anônimos, né? Quando começaram a participar da série, ninguém conhecia ninguém ali. Quem era o Kit Harington? Ninguém. Quem era a Maisie Williams, que faz a Arya? Ninguém. Então, a gente não conhecia essas pessoas. Eles eram jovens, nada acostumados com o sucesso. E foram vivendo isso também aos olhos das críticas, né? O que é bastante difícil para um ator já renomado, você imagina para alguém que não estava nem um pouco acostumado com uma avalanche desse tipo. Então, o Kit Harington não é o primeiro a falar sobre esse tipo de problema. Agora ele está em tratamento, custo em média de 120 mil dólares por mês, para ficar mais tranquilinho. E a gente tem aí outras declarações de atores que também passaram por maus bocados. A Maisie Williams falou que teve problema com baixa autoestima, se sentiu deprimida durante os anos da produção. Chegou a dizer que você simplesmente pode entrar em um buraco de tristeza. A gente teve até a Sophie Turner, que faz a Sansa, falando que suicídio era uma coisa que passava muito pela cabeça dela. Ela acha que ela nunca conseguiria chegar a esse ponto, mas era um pensamento recorrente. E que, por causa das críticas, ela chegou a não querer sair de casa, a não querer encontrar os amigos. Que isso impactou até o peso dela, a pele dela. Enfim, que era alguma coisa que a preocupava bastante. E você sabe que, no último domingo, a HBO soltou um documentário com os bastidores dessa última temporada de Game of Thrones. Se chama The Last Watch. E nesse documentário, a gente consegue ver a reação dos atores para alguns momentos ali importantes dessa última temporada. Alguns desfechos importantes. E num desses desfechos, o que aconteceria com Daenerys e Jon Snow, a gente vê exatamente a reaction do Kit Harington. E ele começa a chorar. Você vê que ele realmente ficou também bastante movido com a conclusão dessa série. Talvez já meio que a flor da pele, né? Porque, para eles, é muito intenso todo esse processo. E um processo de muitos anos, Edgar. Lembra que, para essa temporada de fechamento, né? A gente teve um intervalo de dois anos. Então, assim, é muito mais do que oito anos. Foram quase dez anos aí vivendo esse personagem, crescendo aos olhos do público. E ganhando muita grana, mas também tendo as suas consequências aí. E nesse documentário, ele fala... Otsuba, Fevito, peraí, vai lá, vai lá. Nesse documentário, ele fala também na despedida do personagem quando ele grava a última cena. Que foi o melhor período e o mais importante da vida dele. Que ele sabe que não vai se repetir. Então, já dá para imaginar que ele está muito abalado emocionalmente ali. Desde a leitura do roteiro até a gravação da última cena. Também acho que é uma grande pressão ser o Jon Snow e tudo mais, assim. Tanto que ele dava as escapadas nos intervalos e, inclusive, para o Brasil. Aliás, estou aqui até ponderando se eu conto uma história ou não. Porque tem uma estrela da Globo que pegou o Jon Snow. Ué, não é a Grazi Massafera? Não é a Grazi Massafera? Não é a Grazi Massafera? Ela também. Ela também. Teve mais gente pegando esse homem aqui. Fica a dúvida agora. Mais alguma pessoa. Imagina. Será que ele está relaxado do Surubão? Não sei.